Olá galera, estamos começando o vídeo do meu canal, e hoje eu vou fazer um vídeo do que é o que é, então bora lá, começando por você O que é o que é? O que é feio, mas finge ser bonito? Eu não Eu não Sério, Eva? Não Ele? É você mesmo Ah é, eu não falo a sério Vai perguntar agora a você O que é o que é? Quem vive embaixo d'água Peixe É, né? Tuvalhão É, eu me engano também acertou Vai, sua vez É O que é o que é? O que é o que é? O que é? Uma casa branca Parece uma banana Ah, e isso, né? Não É, é uma banana A pessoa fica nesse porque, ó É cinza e amarelo Vai O que é o que é? Que a pessoa bota no pé, mas não é chumelo Sapato Sapato Baleia Baleia Meia Meia É, percata Não O que então? Pé A gente não usa o pé pra andar? Não, meu seri sim Que é o que é? Que bota no pé Aí bota o pé no pé É mesmo É, o que é rápido Você acertou tudo Vai ver É Eu vou dar um recado de 30 segundos Não é intervalo Um recado de 30 segundos O que é o que é? Que é cacheado Cabelo Ah, cabelo O que é o que é? Macarrão Macarrão, macarrão cacheado Macarrão cacheado Sabia não agora que macarrão